Fala guys, me dá licença aqui, acabei de voltar do Azerbaijão agora, é que cê sabe como é que funciona né, sempre quando eu volto dessas cidades que eu tenho que sobrevivir, eu gosto de fazer umas charadas aqui pra você pra mostrar que eu sou inteligente, ó, já se inscreve lá fazendo favor pra ajudar no meu trabalho aí e ajudar a comprar comida pro Johnny, porque tadinho mano, vem cá filho, olha, trouxe ele da viagem, foi eu, o Johnny, tudo pro Azerbaijão tá, cala a boca, desgraça, Então, tava eu, o Johnny, foi um cachorro do amigo meu, e um cachorro que eu achei lá em Azerbaijão, mas aí eu só cuidei dele lá e nem trouxe ele pra cá não mano, nossa, essa viagem foi difícil mano, porque assim, não sei se vocês sabem, mas cachorro não faz nada mano, eu lá, tendo que matar leão, onça pra caralho, e esse daqui acordando 3 da tarde mano, não me ajudava a pegar um coco do coqueiro pra gente fazer um suco, suco de coco, essa é a novidade dessa porra também, Ah, eu trouxe umas novidades pra vocês aqui também na mala, que é uma tecnologia nova, que é lá do Azerbaijão, é óculos do like Na verdade eu tava só te engambelando, pra você pensar que era uma outra coisa, na hora que você vê, uau, você vê pau, para de fazer piada Família, hoje eu vou testar meu conhecimento, mas não é pra todo mundo, tá? Mas é assim, a charada de hoje é pra adultos ó, 13 jogos mentais curtos pra adultos, enfim né, mas não tem nem muita preocupação porque meu público já é adulto, é uma galera mais empresária, o pessoal que é até o dono do Extra, o dono do Carrefour que me assiste aí, bom, os caras já tem outra cabeça né, o pessoal de 30, 40 anos 13 jogos mentais curtos pra adultos que te acordarão instantaneamente, para, a partir de hoje você para de usar o seu despertador, tá? Use isso aí porque ele vai te acordar imediatamente, esse canal, velho, nossa, o pessoal entra pra rir, mano Ei, ei, charadas em 7 segundos, ei, o Ted rouba todos os vídeos deles, ei, e não paga nada de AdSense, yeah, ei Vamos lá, vamos lá, Cláudia era apaixonado por Zoe, e finalmente ele teve coragem de convidá-la pra sair, beleza, eu tô vendo que eu vou ter que fazer anotação aqui, mano Vem aqui, acender o meu cigarro Ela disse que não, ela disse que não, e fez pouco caso dele, tá, no dia seguinte Zoe estava indo pra cá sozinha tarde da noite, como é charada de adulto, vai ter sexo explícito, não vai ter sexo explícito Para, Ted, para, mano, não tem nada disso, mano, acho que ele quis dizer que é adulto porque vai rolar algum assassinato e tal, e criança não tá acostumada com assassinato, nem joga jogo de tiro, essas coisas Cláudio, a secreta, tá vendo, mano? Ô, pra um cara sequestrar uma mulher só porque ela deu um fora nele, esse cara, ele tem que se fuder na vida E a trancou em um quarto escuro Aliás, deixa eu só explicar, ninguém tem que sequestrar ninguém, tá, independente do motivo, bom Eu tenho uma tarefa pra você, vambora Que se eu não conseguir, eu vou ter que pegar meu óculos da inteligência aqui pra conseguir na hora Se você resolver, eu vou te libertar Ah, droga, galera, eu tô preso, esqueci, eu não posso me mexer Desenhe apenas uma linha pra fazer essa equação ficar correta 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual 5 5 5, não, tá errado essa porra 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 Como o Zoe poderia resolver essa tarefa? Calma aí, mano, tá muito errado, velho Pera aí, eu não entendi porra nenhuma, mano, eu não entendi nada Só um minutinho, empresários que estão me assistindo, deixa eu voltar rapidinho Isso aqui vocês não precisam ver, não, só vou entender e já volto Ah, tá, acabei de assistir tudo de novo e não mudou nada Desenhe apenas uma linha Ah, velho Mano, lá do Azerbaijão eu não precisava ficar fazendo contas 5 mais 5 mais Bah, eu sei lá, vai, eu vou avançar aqui e daí na próxima eu pego o óculos da inteligência Vou até colocar agora, mano, que é pra entender essa equação aqui, velho Ah, com apenas uma linha Ah, mas que charada de gente que é traído pela namorada, mano Podem falar corêla Não gostei disso, ó, mas essas charadas Agora, mas foi bom a gente entender os níveis das charadas, né É coisinha de corno mesmo Jennifer trabalhava como enfer... Não vem falar Jennifer não, porque o Gabriel Diniz morreu Vocês estão fazendo palhaçada com ele Jennifer trabalhava como enfermeira em um hospital local Vamos lá, certo dia, ela, ela foi até o quarto e colocou uma bolsa de soro na veia de cada paciente Beleza Oxi, esse cara aqui, ele tá doente como, mano? Tá até no celular rindo, doente, tem que ficar triste pra sempre, mano Brincadeira, pra ninguém me lacrar no Twitter depois, tá? Tem o Rony, amigo do Lucas Neto, tem o Fred do Desimpedidos e o outro... Tem problema nenhum Não se levantem até eu voltar pra trocar o soro Ahn... Mas, quando Jennifer retornou, ela percebeu imediatamente que algo aconteceu, cara E o... O Alec chegou ali... Não com a moto Parei de fazer graça, mano, agora eu só parei de verdade mesmo Ela percebeu que um dos pacientes havia se levantado Deixa eu ver... Ah, essa é tranquila Vamos lá Aqui, ó Ó Tá vendo? Ó o telefone Telefoneira dele Logo, ele levantou pra colocar o celular bem em cima da cabeça da piranha Colocou o celular pra carregar porque tava acabando a bateria Lógico, ele tava falando no telefone, né? Ó, esse tempo aí, ó Eu vou fazer assim, ó, a mágica, como que é? Eu vou fazer assim, o tempo vai acabar, ó Ó, e tem até um jazzinho assim, ó Jazzinho É porque, é de adulto, né? Adulto velho gosta de jazz Heitor foi assassinado em sua própria ca... Que isso? Mano, é uma cena de um assassinato E olha a música de fundo, ó Tá vendo? Não convence, ó Foi ela quem a encontrou morto E o policial gostoso do caramba interrogou a todos os suspeitos Ó, Eva, esposa Eu encontrei na sala com uma faca na garganta ainda Eu não comentei com ninguém Porque fui eu que matei Você vai ver ela mesmo José o jardineiro disse assim O chefe tá morto? Que horror! Quem poderia ter feito isso? E agora, a Laura cozinheira falou assim Heitor, estava perfeitamente bem Como ele morreu? Acabou de falar, caralho Que foi com uma faca no pescoço, burra Quem matou, Heitor? Eva, esposa José jardineiro ou Laura cozinheira? A esposa não quis comentar com ninguém por quê, hein? Fala, Eva Fala Ou quer dizer que uma pessoa entrou na sua casa Fez barulho Deu uma facada no seu esposo E você não ouviu nada É? Foi isso que aconteceu? Mentirosa! Não cuspam em mulheres porque isso é machismo Vamos pensar rápido Coisa rápida Vem aqui comigo, beleza Vamos dar uma olhada na faca Nada demais Tá Olha como ele está dormindo igual um anjinho Ai, que cara mais fofo Ó, mas pensando bem, família A cozinheira, ela usa faca, né? O jardineiro não usa faca A mulher não usaria muita faca Agora a cozinheira é a que mais teria chance de ter uma faca em mãos pra matar o cara E de repente ele não pagou o salário dela Eu acho que foi a Laura, a cozinheira Foi a José Ô José, vai se funer, mano Vai arrumar um trabalho pra você fazer Do que ficar matando as pessoas Ninguém além de sua esposa sabia que o Heitor havia sido assassinado por... Por que ele perguntou quem fez isso? Ninguém além... Sua esposa sabia que... Não, eu não aceito passar esse vexame na frente de vocês, não, mano Não, tem coisa que eu aceito que eu sou burro Mas tem coisa que eles estão sendo... Corno O mensageiro entregou flores pra Maria Ele disse que um admirador anônimo havia enviado Maria estava bastante surpresa Dá pra ver pela cara dela Que isso? Ela cheirou o perfume delas e morreu A decápice é uma coisa Mano, a Maria caiu dura só porque cheirou a rosa Imagina quem cheira a cocaína, então, mano Havia veneno no buquê de flores Mas como então que o cara que entregou a flor não tinha morrido antes, hein? A polícia conversou com três pessoas Vamos lá O jardineiro Eu acabei de chegar em casa após o trabalho Eu tava tirando fotos pra Instagram E eu tava indo cortar os arbustos Hum Hum Bom, provavelmente o... É o... Ahhhh Vamos dar uma olhada nas flores? Tem nada, né? Nenhum vestígio na roupa deles de repente Não, não tem Eu tenho, não, não tem, não Mano, eu acho que é o vizinho Porque ele é o que mais tá com cara de psicopata Tá os dois meio puto assim Tipo, ô, polícia Ah, pelo amor de Deus, ô Você acha que eu vou matar? Ela é minha... É minha irmã, ô Ah, ela é minha amiga Agora o vizinho que tá todo sorridente Ah, ela morreu? Caramba Bom, mas não fui eu não Tá, eu tava aqui mexendo nas plantas Eu acho que é o vizinho, mano E o vizinho deve ficar puto com ela, mano Porque ela joga óculos Rift até de madrugada E daí ela fica gritando, ó Ahhhh Ellen e João estavam casados há 5 anos É o Rafinha Bastos esse cara aí, tá Só pra avisar Um dia eles estavam jantando juntos E eles estavam conversando e comendo como sempre Tá bom, vamos analisar, tem alguma coisa Ah, tomate Ah, mano, tem que morrer mesmo, mano Algumas horas depois, João estava morto Quem matou? Tomate, mano Posso já dar a resposta já? A polícia identificou que ele havia sido envenenado Mas não havia veneno algum na comida Que eles comeram no jantar Então tá bom, de dar bebida De qualquer forma, Ellen foi presa pelo assassinato dele Machismo Como ela envenenou seu marido? Como ela envenenou o marido? No sal Provavelmente ela trocou o sal por veneno de rato Ó, quer ver? Vai lá O Rafinha Bastos morreu por envenenamento de rato O que que manda? Ele ter 3 namoradas aí também Aí, aí Galera, quero mandar um beijo especialmente Pra vocês, pra galera que estudou comigo Pro meu pai, pra minha mãe Ah, pra minha mãe não Acho que ela não assiste Meu pai deve assistir de vez em quando E também Um beijo no coração de vocês Clica aqui, ó Tá? Comam bastante frutas Não assassinem muitas pessoas E... Estudei um pouco, tá, mano? Pra você passar de ano E não ficar nesse marasmo aí Mega beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!